Música Uma mulher foi vítima de roubo na manhã deste sábado em uma loja no calçadão da cidade de Bacabal. A vítima falou que um homem chegou como cliente e pediu para ela procurar uma bermuda. No momento em que ela virou as costas, ele pegou o celular dela que estava em cima do balcão, como vocês vêem nas imagens das câmeras de segurança. A Adriana, que foi a vítima desse furto, falou com a nossa equipe de reportagem como ocorreu esse fato. Veja só. Sim, eu estava na loja. Ele entrou pedindo já uma bermuda, uma que estava já exposta no manequim. Aí ele disse que queria uma 42, um tamanho maior. Aí eu entrei para a gente procurar e ele ficou perto do balcão. Quando eu peguei e fui procurar a bermuda, aí ele ficou lá dizendo que queria outra maior, uma do mesmo modelo, outra do mesmo jeito. Aí eu peguei e disse assim, não, eu vou pegar uma maior então. Aí ele disse, pô, pega, que essa daqui não vai dar para mim não. Aí eu fui, quando eu entrei, que eu virei as costas, ele já estava se preparando para pegar os dois, sei lá, que estavam assim no canto, lá do balcão. Aí ele pegou, botou por debaixo já da bermuda que estava lá. Aí ele ficou procurando, pedindo uma camisa. Aí a mina foi procurar. Quando ela volta, aí a gente ficou lá mostrando a bermuda para ele. Aí eu disse assim, não moço, se você quiser experimentar, o senhor prova lá no provador. Ele disse, não, não vai ser preciso não, mas eu vou só vir aqui pagar uma conta. Em questão desses que ele falou que ele ia pagar uma conta, ele já tinha furtado já pegado o celular lá de cima do balcão. Aí eu disse assim, não, então o senhor compra, a gente faz até um desconto. Ele disse assim, não, eu vou só vir aqui pagar uma conta, já já eu volto para poder comprar a camisa e a bermuda. Eu disse, pois está bom, aí eu senti falta porque o celular estava ligado na caixa de som, que sempre a gente coloca umzinho quando a gente chega. Aí quando a gente foi lá, repara, o celular já não estava, porque o celular parou, não tem de tocar. Em momento algum você não desconfiou dele, né? Não, um senhor já de idade e a gente nem se, tipo assim, a gente nem tem essa desconfiança. Agora se fosse outra pessoa assim, né, já vindo com outro papo, que é em questão, todos os dias a gente está ali para despachar os clientes ali. Aí sempre pega em questão disso, de tamanho, de roupa, aí a gente vai procurando até dar certo. E de momento algum não tive essa, assim, essa desconfiança que ele iria pegar esses celulares. Essas imagens aqui é ele, né? Isso, é ele. Ele pega, isso, ele entra, pede as coisas, a gente mostra. Aí quando a gente volta de novo para organizar as coisas, porque procurar o celular já não está mais. Como eram os aparentes do celular? É uma A12 e o outro é o A30. Lembro assim, ele é um baixo, meio forte, chatura forte assim. Aí ele é um senhor já, de um médio uns 43 anos, 44, por aí assim. E ele é baixinho assim, meio olhinhozinho, meio redondinho assim. Aí ele estava com a camisa meio roxa e a bermuda é clara. Adriana, eu vejo que você está bastante nervosa ainda, né? Estou, porque não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. A gente trabalha com tanto esforço para obter uma coisa assim. Aí quando a gente vai... E de imediato a pessoa, de questão de segundo, pega logo a... É difícil, humm... Deixa eu ser arrasada aí com isso aí. Gente, é porque tipo assim, a gente sempre acompanha, a gente sempre acompanha assim na TV e tudo. Mas assim, a gente nunca imagina que isso pode acontecer com a gente, né? E em questão de segundo a gente perdeu um aparelho assim que a gente tem, tanto esforço para obter. Difícil, né? Bastante. É difícil esperar que a polícia chegue até ele, né? Assim, eu espero. Era o seu primeiro celular, tá, vindo chorando aí? Não, já tive outros. Mas é que essa situação deixa a gente muito decepcionada, sabe? Foi as meninas lá que trabalham com a gente, lá perto. Aí elas foram mandando essas informações. Dizem que ele estava aqui pelas proximidades da rodoviária.